Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de resenha, eu vim falar para vocês de um hidratante que, gente, eu estou apaixonada por esse hidratante. Eu amo, já amava há muito tempo o cheirinho dele, mas agora, gente, eu gostei mais ainda, que é o Lili Veludo de O Boticário. Gente, eu sou apaixonada no Lili, para quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho muitos produtos dessa linha, que eu gosto bastante, principalmente esse Lili, né, que é o Lili tradicional. Eu sei que muita gente já está enjoada, porque tem muitos produtos, muita gente usa, né, o Lili, ele é muito, assim, batido, né, muitas pessoas falam batido, porque você vai numa festa, você encontra várias pessoas com esse cheiro, mas eu não me importo, tá, gente? Eu não me importo, o importante é eu gostar. Eu gostando do cheirinho, para mim, está ótimo. E eu amo demais o cheirinho, é um cheirinho maravilhoso. Ele tem um cheirinho refrescante, elegante ao mesmo tempo, então eu gosto muito do cheiro do Lili, né? Eu tenho, né, já o hidratante acetinado tradicional, o primeiro que foi lançado, né? Depois, a marca trouxe para a gente o iluminador. Eu não tinha nada aqui de hidratante com glitter, e eu achei bem legal, porque eu gosto muito do cheiro, é uma fragrância que eu consigo utilizar tranquilamente em dias quentes, né? Então, eu achei bem legal ter ele aqui em casa, porque seria um hidratante diferente, né? Aqui para mim, é o mesmo cheirinho, mas a textura é diferente. E agora o Boticário trouxe esse com uma textura de veludo, né? Eu não entendia como que era, eu não sabia como que era essa textura de veludo, eu achei que ia ser mais do mesmo, né? A gente falou, ah, vai ser um... mudou a textura ali, mas vai ser igual ao hidratante acetinado que a gente já conhece. Mas, gente, quando eu fui na loja, né, fui na loja para conhecer a fragrância do Boticário 214, o novo que lançou, né? E aproveitei, porque foi lançado junto, para poder conhecer o novo hidratante do Lili, né? Que é o hidratante de veludo. Essa aqui é a caixinha dele, bem bonitinha, né? É clássico ali da linha Lili, né? Tem essas flores em alto relevo, dourado, bem bonitinho. O potinho também, ele vem, é bem clássico, né? Como a gente já conhece, olha o tanto que ele já abaixou aqui, gente. Bem gostoso esse hidratante, muito gostoso. E quando eu senti a fragrância, a fragrância me remeteu ao mesmo hidratante que eu já tenho, costume. Mas o que me chamou a atenção, o que me fez querer comprar esse hidratante, foi a textura. Eu achei que a textura não ia ser tudo isso, tá, gente? Eu confesso a vocês. Mas eu me apaixonei. Eu lembro que eu senti ele, passei um pouquinho, que a moça me deu um pouquinho para eu poder passar. E eu fui fazer as minhas compras, né? No mercado, ali no centro que é perto, né? Ali no supermercado, nas lojas americanas, que é tudo pertinho um do outro. E, gente, aquilo ali ficou exalando por horas, tá, gente? Por horas. E a textura, vocês não têm ideia, gente. A textura não ficou pegajosa, sabe? Secou! Parecia que eu não tinha passado sem hidratante. Ficou uma pele super macia, uma pele super veludada, realmente, assim, de veludo mesmo, tá? E eu não senti, gente, assim, eu não sentia o hidratante na pele. Eu sentia a pele macia, cuidada, mas eu não sentia o hidratante na pele. E nesse dia estava quente, estava super quente, tá, gente? Então, assim, parecia que eu não tinha passado hidratante, mas com uma pele linda, assim, sabe? Tipo, eu acordei com a pele assim e eu amei, amei mesmo, porque eu fiquei super cheirosa, tá, gente? Ele se sobressaiu ali o cheiro do meu perfume. Não lembro que perfume que eu estava usando, mas acho que foi algum floral que eu estava usando. E quando eu passei um pouquinho, gente, isso foi coisa mínima, tá? Eu estava sentindo muito o cheiro dele, mas não estava sentindo o cheiro do meu perfume, pra vocês terem ideia, tá? Ele é com essa corzinha, assim, uma corzinha que eu confesso a vocês que eu não achei bonita, tá? Uma cor feinha, até. Parece gordura, né, gente? Mas, assim, é uma textura muito boa, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu tô sem a espátula aqui, mas a minha mão está limpinha, tá? Então, ó, ele vem nessa textura, assim, vou passar aqui pra vocês verem, gente, ele some, ele some na pele, tá, gente? Ele some na pele. Ó, você começa a espalhar, ele já vai meio que derretendo na pele, assim, sabe? E a pele já vai, é uma textura, gente, totalmente diferente, eu nunca tinha sentido essa textura antes. Parece, sabe aquelas, aqueles conjuntos de frio que você passa a mão, assim, que é aquele veludo mesmo, de veludo? Gente, parece que a pele tá em volta daquele tecido, tá, gente? Ó, a gente passa, já secou tudo, tá vendo? Já está bem sequinho, está bem iluminado, uma pele bem cuidada. Gente, a fragrância é maravilhosa, eu amo. Ó, tá vendo? E não está pegajoso, gente, não está. Já secou completamente aqui, ó, e eu não sinto aquela textura do hidratante. Eu gosto muito da textura do hidratante, eu não ligo, tá, gente? Principalmente, assim, no frio, eu gosto bastante, mas no calor, né? Eu sinto muita dificuldade com hidratantes mais grossos, e hoje em dia, né, a gente já, né, tantos hidratantes que foram reformulados, que estão com a textura mais grossa, e saboando, ele não está boa, vocês viram? Que ele espalhou perfeitamente. E a gente já está acostumado aí com tantos hidratantes, hoje em dia, que estão vindo grossos, né? Então, assim, para usar no calor está sendo uma tortura, porque você vai numa festa, você passa o hidratante, né? Aí você fica derretendo quando está aquele calor lá de 40 graus. E esse aqui eu amei, gente, porque ele não fica, ó, nem parece que eu passei nada aqui, ó. A pele está super macia, a pele está super aveludada, você sente, assim, aquele toque de cuidado mesmo, assim, com a pele. Com a perfumação, gente, meu quarto está aqui, ó, dominado com o cheiro do Lili, tá? Parece que eu peguei o perfume borrifei, assim, ó. Mas ele não está pegajoso. Então, assim, eu amei. Porque para usar no calorzão, eu vou conseguir usar, tá, gente? Então, assim, o meu acetinado, eu não consigo. O cheiro dele é muito agradável, o cheiro dele é muito gostoso. Ele é um cheiro que não me desagrada no calor, não desanda. Mas a textura dele, quando eu passo muito, quando eu quero passar, eu passo só um tiquinho de nada dele, para poder não ficar muito pegajoso. Já a geleia, eu sinto que ele é mais fluido também. Mas, assim, vou usar durante o dia. A minha geleia iluminadora, eu acho que não combina muito, né? Eu gosto mais de usar à noite. E esse aqui eu vou conseguir usar durante o dia, tá? Então, assim, ele é muito bom por conta disso, entendeu? Eu tenho aqui em casa um que eu gosto de usar muito durante o dia. É o meu leite do Lili, tá, gente? Aquele hidratante que é em formato de... parece um leite mesmo, um leite hidratante, tá? E a marca trouxe junto com ele, né, novamente, né, um hidratante líquido, né? Eu não sei o nome certo, mas veio ele, o esfoliante. Eu só comprei o hidratante porque eu já tenho muitos produtos do Lili, né? Então, eu gostei muito da textura. Então, por conta disso, eu comprei. Ele veio promocionado, se eu não me engano, 122. Eu comprei no site do Reveendedor, tá, gente? Então, eu não lembro o preço dele para cliente, tá? Mas no site do Reveendedor ele estava 122. Amei! O cheiro é maravilhoso, maravilhoso. Super indico. Se você quer um Lili que não vai ficar pegajoso na pele, um Lili bem levinho, assim, não por questão de fragrância, porque a fragrância é super intensa, mas um Lili, assim, que não vai ficar ali, você não vai ficar sentindo hidratante na pele, super indico esse Lili veludo, tá? Voltando aqui, né, gente? Aqui fala que ele é um veludo acetinado, desodorante corporal, tá? E ele contém 250 gramas, é a quantidade ali que os Lili, né, que tem nos hidratantes. Aqui fala assim, o veludo acetinado desodorante corporal é uma verdadeira joia perfumada com um pote de vidro. Seu sensorial luxuoso desperta os sentidos e torna cada aplicação uma experiência única e inesquecível. Com a sofisticação perfumação de Lili, que captura naturalidade das flores contratada com a delicadeza do Lili. Traz uma explosão de fragrância que deixa sua pele intensamente perfumada. Sua textura envolvente proporciona um brilho natural na pele. Aqui, ó, olha o brilho, gente! Deixando a macia, desodorizada e com sensação de distração prolongada o dia todo. Então, assim, ela fica brilhosa. Gente, olha, vocês não têm ideia da sensação maravilhosa que tá na minha pele aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele está super brilhoso, está assim, bem iluminado. Está com sensação, com aparência, né, de uma pele saudável, uma pele hidratada. A gente já sente a maciez, mas a gente não sente o hidratante. Não sente, assim, aquela sensação de que você passou muito produto, sabe? Muito gostoso. Amei! Deixa aqui nos comentários se vocês conheceram aí o Lili e o acetinado veludo aí, que eu vou adorar saber. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!